O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou nesta sexta-feira que a economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano e o PIB acumulou alta de 3,2% nos últimos 12 meses. A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano na comparação com os primeiros três meses. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, somou 2,651 trilhões. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. De acordo com matéria da Agência Brasil, o PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses. No semestre, o alto acumulado foi de 3,7%. O crescimento de 0,9% no segundo trimestre de 2023, em relação ao trimestre imediatamente anterior, é a oitava alta seguida neste tipo de comparação. Mas o resultado aponta também uma desaceleração, já que nos três primeiros meses do ano, houve um crescimento de 1,8% ante o último trimestre de 2022. Os dados divulgados nesta sexta-feira situam a economia brasileira em um nível 7,4%, acima do patamar pré-pandemia, e a posiciona no ponto mais alto da série histórica. Os desempenhos da indústria e dos serviços explicam o crescimento do PIB no último trimestre. No caso dos serviços, a influência positiva é maior, porque as atividades respondem por 70% da dinâmica econômica. No caso dos serviços, a influência positiva é maior, porque as atividades respondem por 70% do PIB no último trimestre. A toilete é maior, porque as atividades respondem por 70% do PIB no último trimestre.